Uma disputa entre traficantes acabou com uma criança de 11 anos e uma adolescente de 16 atingidas por balas perdidas. O crime foi imprudente de Moraes na região metropolitana de BH. Pessoal, não existe bala perdida, existe bala que acerta o alvo errado. Mas olha no que deu isso daí, vamos ver. Policiais militares e criminosos trocaram tiros durante a fuga na MG10. A quadrilha armada havia acabado de tentar matar um rival em Prudente de Moraes, na Grande BH. Segundo a polícia, os criminosos se aproximaram em um carro cinza e abriram fogo quando viram Cleber de Souza Amorim, um rapaz, de acordo com a PM, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. O motivo do atentado seria uma briga pelo controle de um ponto de venda de entorpecentes em Prudente de Moraes. Cleber foi atingido em um dos braços, mas os disparos também acertaram dois inocentes, uma criança de 11 anos e uma adolescente de 16. Os homens foram vistos na saída da cidade e desobedeceram as ordens para parar, mas a polícia montou um cerco. Tendo visualizado o veículo já na cidade de São José da Lapa, onde teria se iniciado a perseguição a esses suspeitos. Durante essa perseguição, os suspeitos, conforme o boletim de ocorrência, teriam efetuado disparos de armas de fogo em direção à guarnição policial, que revidou de imediato a injusta agressão. Neste vídeo, gravado pelo Circuito de Segurança de um Comércio, dá para ver a movimentação de policiais em motos e carros. Os bandidos já percorreram mais de 45 quilômetros e os militares se preparam para fazer um bloqueio. A perseguição terminou neste ponto da principal avenida do bairro Serra Verde, já na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Aqui, o veículo dos criminosos foi cercado por viaturas da polícia militar e houve mais trocas de tiros. Três dos cinco ocupantes do carro já haviam sido baleados e estavam feridos. Mesmo assim, os bandidos tentaram escapar a pé, mas foram impedidos por policiais militares. Foi realizada a prisão dos suspeitos. A movimentação das viaturas e o barulho dos tiros chamaram a atenção de quem passava pelo local. Três revólveres e uma pistola foram apreendidos pela polícia. Os suspeitos, feridos no confronto, foram levados para o Hospital Risoleta Neves. Receberam atendimento e estão fora de perigo. Assim como o rapaz, que era o principal alvo da tentativa de homicídio. Em conversa com os policiais, a mãe da criança contou que estava na porta de casa, a poucos metros do local da tentativa de homicídio, quando ouviu os disparos e viu o filho correndo em sua direção. A criança foi atingida no pescoço. O menino e a adolescente, também ferida, foram socorridos pela PM e levados para o Hospital de Sete Lagoas, cidade vizinha a Prudente de Moraes. As duas vítimas de balas perdidas permanecem internadas. Os presos, envolvidos na guerra pelo controle do tráfico em Prudente de Moraes, foram conduzidos pela PM para a delegacia de plantão.